Você vai ver agora uma das artes mais tradicionais do Japão. É o Shodu, uma técnica que surgiu na China por volta de 1300 a.C. e depois foi introduzida na cultura japonesa. O PF de Omas aproveitou a visita de um mestre japonês a passo fundo e ofereceu uma oficina para os alunos. Traços vigorosos, suaves, criativos e com sentimentos na forma do ideograma. O Shodô é a arte da escrita desenvolvida no Japão, mas sua origem vem da China, quando a caligrafia passou a ser valorizada por volta de 1300 a.C. Considerado uma disciplina difícil, a técnica é ensinada como matérias crianças japonesas. Faz parte da cultura japonesa. É a escrita junto com a cultura. E isso apresenta o Shodô. Os materiais tradicionalmente usados são o carvão em óleo vegetal, o pincel de cerdas feitas de pelo de animais e um papel japonês de fibra de bambu. Aqui no Brasil, os alunos da UPF Idiomas improvisaram os materiais e aprenderam a técnica do Shodô. O instrutor foi um japonês bem experiente. Eu vou tentar apresentar as coisas que sei. A princípio, tentar demonstrar o que é um pouco da cultura japonesa, a partir da escrita, que é o Shodô. Esse pincel, que é usado no Japão, é uma coisa difícil de conseguir no Brasil. Então, a princípio, vamos usar o que conseguimos aqui. Introduzir métodos da cultura, aliando o ensino da língua japonesa. A oficina do Shodô da UPF Idiomas aproveitou a vinda do mestre Takumaru para oferecer uma aula, no mínimo, diferente. A gente tem procurado sempre trabalhar a língua estrangeira junto com o aspecto cultural. Então, como nós oferecemos o curso de japonês, temos a sorte de ter o senhor Sato aqui conosco, né, antes de voltar ao Japão. Nós procuramos oferecer essa oficina como forma de valorizar a cultura japonesa e de demonstrar, porque a UPF Idiomas, eu creio que é a única escola daqui da região do Estado que oferece esse idioma como curso regular. A UPF Idiomas é a única escola do norte do Estado e uma das poucas aqui no sul do Brasil que oferece curso de idiomas em japonês. Se você tem interesse em aprender essa língua, entre em contato pelo telefone 3316 8510. E até a próxima aula...